Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje vamos falar sobre um artista europeu muito famoso e que apesar de seu sucesso na carreira artística, na vida amorosa, a sua fama não vai tão bem assim. Vamos falar também sobre o resultado de obras de arte muito importantes e que foram modificadas por inteligência artificial. E vamos falar também sobre um leilão muito esperado que acontece esse semestre aqui no Brasil e que tem uma das maiores coleções de obras de arte do país. Se eu fosse você, eu já deixava seu like já agora logo no início do vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje que também traremos, é claro, as principais exposições de Brasil e Portugal. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem? A notícia dessa semana tem a ver com uma pintora chamada François Gillot que ela não foi a ex-mulher, enfim, ela não foi casada, mas eles moraram 10 anos juntos. Então, sim, ela foi a ex-mulher do Picasso. E ela morreu aos 101 anos agora. E, como sempre, a gente pega um pouco da notícia para contar um pouquinho da história que envolveu não só a François Gillot, mas também o Picasso. O Picasso teve uma vida amorosa meio complexa. Enfim, eu não vou falar das 14 pessoas com que ele se relacionou ao longo da vida, mas eu vou falar de algumas delas. E uma delas foi uma bailarina russa com quem ele se casou. O interessante dessa história é que o Picasso conheceu essa bailarina fazendo o cenário para esse balé. E é interessante que, inclusive, tem uma matéria no Arte Ref, onde qual é a maior obra que o Picasso fez. E foi realmente esse pano que fica no fundo do balé. E foi nesse momento que ele conheceu essa bailarina russa, Olga Koklova. Então, ele se casou com a Olga e, depois de um tempo casados, eles tiveram um filho juntos, depois de um tempo casados, a Olga resolveu se separar do Picasso. Acontece que, pela lei francesa e também pela lei de outros países, o Picasso tinha que partilhar 50% do dinheiro dele com a Olga. E ele se recusou em fazer isso. Eles ficaram num pé de guerra e decidiram continuar casados, um cutucando o outro, durante a vida toda do casal, até que a Olga morreu em 1905, morreu aos 55 anos. Bom, durante este casamento, o Picasso conheceu uma série de outras mulheres. e uma delas foi a Gilot, de quem a gente está falando, François Gilot. Na época, ela tinha 22 anos. Ela já era uma artista. Isso foi em 1943, se não me engano. O interessante é que isso foi em Paris, em 1943, durante a ocupação nazista. E eu, na verdade, sabia que os nazistas tinham, os alemães tinham ocupado a França durante a Segunda Guerra, mas eu não sabia dizer por quantos anos. No fundo, os nazistas ocuparam a França por quatro anos, entre 1940 e 1944, que foi quando teve a retomada dos aliados através da invasão da Noruandia. Enfim, a François Gilot, junto com a outra artista amiga dela, estavam comemorando uma exposição da dupla num bar chamado El Catalan. O Picasso é um catalão, por natureza, e ele encontrou as duas lá neste bar, junto com um artista conhecido do Picasso. O Picasso, usando os truques dele, pegou uma tigela de morangos e foi levar até a mesa das três, ou dos três que estavam lá, e se apresentou. Durante esse processo de apresentação, a François Gilot falou que ela era uma artista, que as duas eram artistas. E o Picasso falou assim, é impossível que vocês duas, com a aparência de vocês, sejam artistas. Um pouco da misoginia do Picasso, que ele foi famoso por isso. Os dias se passaram, eles começaram a se relacionar, e no final das contas, eles tiveram um relacionamento de dez anos, enquanto o Picasso estava casado com a Olga. O casamento do Picasso com a Olga já era meio estranho, ficou mais estranho ainda. E a Olga, quando encontrava a François nas ruas, ela hostilizava a François. E, eventualmente, o Picasso começou a hostilizar a François. Depois de dez anos juntos, a François teve dois filhos, o Claude e a Paloma. O Claude virou um cineasta, a Paloma virou uma designer de moda, tanto é que tem perfumes da Paloma Picasso até hoje, se você encontrar. E, enfim, a François tinha 22 quando eles começaram, e por volta dos 30 anos, ela começou a perceber que... O Picasso, para você ter uma ideia, tinha a idade da avó da François, que ele tinha 62 e ela 22. E ela obedecia tudo o que o Picasso falava. Ela foi crescendo, ficando mais madura, e ela começou a contestar o Picasso. Em função disso, o Picasso começou a hostilizar a François, junto com a Olga. E aí eles se separaram. O fato é que muita água se passou, o Picasso se casou novamente com uma outra francesa, chamada, espera um pouquinho, que eu notei o nome dela, Jaqueline Roque. Ele conheceu a Jaqueline numa olaria, porque a Jaqueline trabalhava com pratos e porcelanas, e o Picasso estava nessa fase de produção de pratos e porcelanas. Eles se casaram e tiveram também um filho. Bom, em 77, quando o Picasso morreu, a Jaqueline, desculpa, isso, a Jaqueline, ela proibiu os filhos do Picasso, os filhos da François, que fossem ao funeral. E o Picasso, quando a François, a François, resolveu escrever um livro sobre a vida difícil que os dois tiveram, o Picasso entrou com três processos para cancelar a publicação desse livro. ele não conseguiu, e na figura do Picasso, ele deserdou os dois filhos, que eram filhos da François. O fato é que, com a venda depois, a receita conseguida na venda desse livro, os filhos entraram com um processo para serem reconhecidos como filhos do Picasso. Isso é quase que uma novela mexicana. Mas eu achei legal a gente... Ele foi acumulando casamento e tendo filho e carreira, e artista, e nossa... Ele teve um filho em cada casamento e dois filhos fora do casamento. E meio que três casamentos simultâneos, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E do jeito misógino, que ele também... O Picasso não era a flor que se cheira também. Ele tratava mal as mulheres. É, parece que no livro da Gilot, ela fala que ele chegou até já a apagar um cigarro na bochecha dela, no rosto dela. Pois é. Muito triste, né? Então, assim, é isso, né, minha gente? A gente está admirando um artista, mas quando a gente vai saber os pormenores da vida pessoal, rola uma decepção pesada. Sim. O fato curioso é que a François Gilot, ela era uma artista muito talentosa. Ela não se sentiu ofuscada pelo Picasso, porque ela dizia assim, o Picasso era duas gerações à minha frente. Eu, como artista nova, eu tinha uma vida pela frente. E ele tinha uma vida atrás dele. Então, ele não se sentiu. Mas ela se separou. E o mais interessante é que a François Gilot, ela terminou se casando de novo com um americano. O nome dele é Jonas Salk. Quem não sabe quem é o Jonas Salk é que conhece o Sabin, da vacina Sabin. Antes da vacina Sabin existir, existia a vacina Salk contra polio. Então, ela se casou com o Salk, que era um cientista, e foi morar nos Estados Unidos e conseguiu seguir a carreira dela. Interessante, não é? Muito legal. Super. E ela falava uma coisa mais interessante. Triste. Ela falava assim, mas como é que você se relacionava com uma pessoa como o Picasso? E ela fala assim, leões, eles se acasalam com da mesma espécie. Então, eu não era muito diferente do Picasso. Como eu também não sou diferente do Salk, que são pessoas de gênio muito forte, assim como eu. Legal. Legal saber um pouco da história da François Gilot e, com isso, contar um pouco da história do Picasso. Muito bem. Agora, Paulo, você já se perguntou como seria o restante do quadro da Mona Lisa para além das bordas que a gente enxerga? Você tem algumas coisas para mostrar para mim? Tenho. Bom, a chegada definitiva da inteligência artificial no mundo da arte, que a gente vive falando por aqui, trouxe novas interpretações e algumas novas experiências também com obras de arte já muito antigas e muito reconhecidas como a Mona Lisa. E, recentemente, um artista digital publicou no Twitter a seguinte pergunta, essa que eu acabei de te fazer. Você já se perguntou como seria o restante da Mona Lisa? Então, vamos recapitular aqui. No enquadramento da obra original, a gente vê, então, a modelo em meio corpo e tem uma paisagem lá distante no plano de fundo dela e a paisagem se estende até umas montanhas com picos gelados e inclui também alguns caminhos e uma ponte, também já falamos a respeito dessa ponte por aqui. E para responder essa questão de como seria o restante da Mona Lisa, Cody Young, também conhecido como o seu intérprete de inteligência artificial, utilizou uma ferramenta chamada Adobe Firefly que utiliza, então, inteligência artificial para complementar essas imagens. Ou seja, você joga no programa um enquadramento de uma imagem ou uma foto qualquer e pede para que o programa expanda, por meio, lógico, de inteligência artificial, expanda o enquadramento dessa obra e a gente vai ver o resultado aqui de algumas obras como a Mona Lisa, também tivemos, ele também fez essa experiência com a criação de Adão, de Michelangelo, O Nascimento de Vênus, de Botticelli, A Noite Estrelada, de Van Gogh e mais muitas outras que também você pode conferir no nosso site do ArtRef. Eu sempre adoro trazer essas informações de inteligência artificial aqui, inclusive, não é só o Adobe Firefly que cria esse tipo de, que tem esse tipo de recurso, para quem, inclusive, dica, para quem é assinante do Adobe, dos programas Adobe, o Photoshop está com uma versão beta agora atualizada, é só você atualizar aí o seu software que também apresenta esse recurso, você coloca lá uma foto, ai, cortou o topo de uma casa, aí você vai lá e pede para ele complementar e o resultado é realmente impressionante. Fica aqui essa dica, então, de inteligência artificial, eu adorei o resultado, você. Eu vou olhar em detalhe o quadro da Mona Lisa, porque nós sabemos sobre aquela ponte, nós falamos isso em alguns capítulos atrás, e vamos ver se o Adobe Firefly adicionou a cidade de San Giovanni Valdarno, terra do meu avô, vamos ver se aparece alguma coisa. Bom, enfim, vamos falar sobre o acervo do Emanuel Araújo, que vai ser leiloado. O Emanuel Araújo, para quem não sabe, ele foi o diretor do Museu Afro Brasil, ele também foi diretor da Pinacoteca por 10 anos, e ele tem uma, ou tinha uma vasta coleção de obras de arte, ao todo, são mais ou menos 4 mil obras, e elas vão para leilão, exceto as obras que ele produziu, as obras da coleção dele vão a leilão, pela Bolsa de Arte, e elas vão estar expostas por 30 dias, para quem quiser conhecer o que o Emanuel Araújo tinha em casa. Para quem não sabe, o Emanuel gostava muito de fomentar a arte afro-brasileira. Então, boa parte dos artistas da coleção dele é desta origem. Então, para quem quiser conhecer e dar um lance, vale a pena conhecer na Bolsa de Arte, que vai, acho que vai em setembro agora, vai para a exposição, para depois ir a leilão. Muito bem. Vamos para Portugal? Vamos para Portugal agora. Oi, Maria, tudo bem? Quais são as novidades aí em Portugal? Oi, Paulo, tudo bem? Essa semana nós temos duas novidades mais importantes. A primeira é sobre a artista Joana Vasconcelos, que está inaugurando esse domingo o Bolo de Noivo, uma obra, uma estrutura gigantesca nos jardins do Lorde Rothschild. Foi uma encomenda da família Rothschild, que inclusive não é a primeira encomenda da família, a primeira encomenda para a artista. Ela já tinha feito uma obra para eles, Lafitte, em 2015, que foram uma série de secadores de garrafas, uma continuação das obras de Duchamp, que, no caso, é o símbolo das garrafas do Chateau Lafitte, que são os vinhos da família Rothschild. E a próxima notícia é sobre a Arte Basel, que está acontecendo essa semana. Nós temos três galerias portuguesas que vão estar presentes. A primeira é a Cristina Guerra, depois Pedro Sera, e a última é a Mandrágua, estreando na Arte Basel. Então, quem tiver a oportunidade, eu acho que é uma grande recomendação para esse final de semana. Legal. Bom, a Arte Basel acho que é a maior feira, pelo menos é a maior empresa de feiras de arte que eu conheço. Tem a Arte Basel Basel, foi lá que tudo começou, nos anos 70. Aí tem a Arte Basel Miami. Miami. 2001. Tem a Arte Basel Hong Kong. e agora tem a Paris Plus by Arte Basel. Acho que eles não quiseram chamar a Arte Basel em Paris, porque é muito forte a cidade, então eles chamaram de Paris Plus. E uma curiosidade, que eu fui atrás de preços, a gente sempre gosta de saber de preços, de coisas, imagina mais ou menos quanto custa para expor na Arte Basel, eu só consegui Hong Kong. Mais uma referência de preço. Imagina mais ou menos quanto custa para expor na Arte Basel Hong Kong, dar uma ideia de preço. Por metro quadrado seria uns 5 mil? Não, vamos falar, eu não consegui por metro quadrado, infelizmente, mas eu consegui duas informações aqui. Uma que tem dois lugares diferentes, tem o lugar do setor Discovery, que é um setor das novas galerias, e para ter um estande lá custa 11 mil e 500 dólares. Enquanto no setor de Insights, que são das galerias já estabelecidas, esses estandes podem variar de 33 a 41 mil dólares. Um esforço muito bom, tem que valer a pena. Tem que vender muito quadro, ou tem que vender um belíssimo quadro para pagar a conta. Acho que muitas dessas galerias, basta vender um quadro que paga a Arte Basel inteira. mas o custo não é só do estande, mas o custo é de toda a equipe ir. Enfim, não é uma brincadeira barata estar na Arte Basel. Não, imagino que não. Muito legal. E as galerias brasileiras que vão estar presente essa semana? Eu não sei. do Projeto Latitude? Isso. Acho que o Projeto Latitude, que é um projeto de fomento da arte brasileira aqui, vai levar um conjunto de galerias. Acho que você anotou esses nomes de galerias, eu não tenho de cabeça. Você tem aí? Tenho, tenho. É a Gentil Carioca, Forte da Lória e Gabriel, Gomi de Companhia, Luiz Estrina, que na verdade foi a primeira galerista brasileira a estar presente na Arte Basel, Mendes Wood e Mila. Ótimo. Legal. Muito obrigado pelas informações e até a próxima semana. Obrigada a você, Paulo. Tchau, tchau. Obrigado, Maria. Agora vamos ver as exposições aqui no Brasil. O Museu de Quilombos e Favelas Urbanos Muquifo apresenta a exposição do Prêmio Dona Generosa em Belo Horizonte. Em sua primeira edição, o projeto traz obras de artistas selecionadas por meio de um edital. A mostra apresenta literatura, fotografia e muralismo produzidos por artistas da periferia de Belo Horizonte e fica em cartaz até o dia 10 de julho com entrada gratuita. O Leonardo da Vinci terá sua obra contada em uma exposição imersiva Os Mundos Leonardo da Vinci. A exposição é a maior e a mais completa exposição que o artista já teve no Brasil. Serão 3 mil metros quadrados em oito salas interativas. A mostra acontece no Morumbi Shopping a partir do dia 20 de junho de 2023 e está com ingressos à venda online. O Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo apresenta uma seleção bastante representativa da produção do projeto Drift, feito por uma dupla de artistas holandeses que usa esculturas e instalações para estabelecer relações entre arte, tecnologia e natureza. A mostra é gratuita e estará aberta à visitação a partir do dia 14 de junho. E a Galeria Aura apresenta a exposição coletiva Arquiteturas Improváveis do dia 15 de junho ao dia 8 de julho. A mostra traz dez artistas com obras que discutem as aproximações entre arte contemporânea e arquitetura, refletindo sobre os limites entre os dois campos. É isso aí. Muitas exposições acontecendo, muitas coisas legais acontecendo pelo mundo. Muito bem. Muito obrigada para quem chegou até o final, nos acompanhou aqui durante todo esse episódio. Não deixa de curtir esse episódio e recomendar também para algum amigo ou alguma amiga que também vai curtir. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Inclusive, teve vídeo recente de perguntas e respostas. Está muito legal. Recomendo que vocês assistam. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.